Olá, beepers! Tudo bem com vocês? Hoje o Bipia traz uma convidada que irá compartilhar sua pesquisa com os beepers. Nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Paz de Barros. Doutora Luciana é psiquiatra, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem mestrado em ebiatria pela Universidade de Pernambuco e doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, doutora Luciana irá apresentar um recorte de sua tese de doutorado sobre a relação entre ideação suicida e satisfação com a vida. Primeiramente, doutora Luciana, obrigada por aceitar o convite do Bipia. Agora eu com você. Gostaria de agradecer a Fabrícia e a equipe do Bipia pela oportunidade de apresentar para vocês um recorte de minha tese de doutorado, onde utilizei uma escala de satisfação para a vida para adolescentes realizada na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Everton Surgey e também como coorientação da professora Kátia Pritambuco. Vamos abordar a satisfação com a vida e a qualidade de vida através da validação de uma escala para adolescentes. Inicialmente, a origem do conceito de qualidade de vida surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando a prosperidade econômica e o aumento do paradão de vida associavam a satisfação, o bem-estar e a realização psicológica com vários aspectos da vida. Nas últimas três décadas, foram enunciados diversos conceitos sobre qualidade de vida, porém não se chegou a um consenso sobre qual mais adequado. Enquanto o conceito, qualidade de vida tende a incorporar todos os aspectos da existência de um indivíduo, tornando-se bastante subjetiva ao ser estudada de forma mais detalhada. Sua amplitude deve refletir o nível de bem-estar e satisfação experimentados pelas pessoas. De acordo com alguns teóricos, a base da promoção de saúde é a melhoria da qualidade de vida. O termo satisfação com a vida foi primeiramente citado no indexador PubMed em 1961, num estudo que discorria sobre dois tipos de instrumentos de satisfação com a vida. A partir da definição de saúde, dada pela Organização Mundial de Saúde, iniciou-se um questionamento a respeito do impacto das doenças sobre o mal-estar físico, social e emocional dos indivíduos. No entanto, embora se atribua a essa definição da OMS a responsabilidade pelo impulso dado às pesquisas sobre instrumentos de qualidade de vida, antes de 1985, o termo qualidade de vida foi menos citado do que os termos bem-estar, satisfação com a vida e felicidade. Pesquisas em qualidade de vida podem ser apresentadas tanto pela perspectiva objetiva como pela subjetiva. A perspectiva objetiva focaliza-se nas condições externas que contribuem para a qualidade de vida, tais como níveis de renda, qualidade da moradia, rede de amigos e acesso aos serviços de saúde. Já a qualidade de vida subjetiva inclui julgamentos pessoais de satisfação com a vida, com relação à vida em geral ou relacionada a domínios específicos, como por exemplo, satisfação com amigos, satisfação com a família e experiências escolares, no caso de público ou adolescente. A satisfação com a vida é um dos indicadores-chave do bem-estar subjetivo, sendo considerado o construto central na literatura de psicologia positiva. Embora a felicidade e satisfação com a vida não sejam sinônimos, o entendimento dos fatores relativos à satisfação com a vida é crucial para a compreensão do que torna os indivíduos felizes. Satisfação com a vida é um conceito complexo, que emergiu em diversas áreas de pesquisa, ciências sociais, econômicas e psicologia, com maior ênfase no período pós-segunda guerra mundial, quando a necessidade de avaliação do declínio em alguns setores da vida dos indivíduos passou a ser mais evidenciado, possivelmente pelo contexto histórico-político da época e de perdas que ocorreram, tanto perdas materiais quanto também mortes e declínio da saúde mental. Na figura, observamos o modelo conceitual de ZAM. Nele, há indicação de que fatores vão influenciar na qualidade de vida. Os antecedentes pessoais, os fatores relacionados à saúde e os fatores sociais, culturais e ambientais ativam um processamento cognitivo de percepção do significado da vida de cada um. A qualidade de vida se apresentará em setores específicos, na satisfação com a vida, em domínios específicos, no bem-estar psicológico e o autoconhecimento do indivíduo, na saúde, que seria o bem-estar físico, e no setor econômico, que seria o bem-estar social. Um outro modelo conceitual é baseado no modelo de psicologia do desenvolvimento humano. Nele, o modelo conceitual tridivencial da psicologia positiva insere a satisfação com a vida entre os indicadores de qualidade de vida socioemocionais, na medida em que ela é uma disciplina cujo estudo científico foca o funcionamento humano ideal. Isso faz sentido se observarmos a variabilidade ontogenética, que é o processo de formação de um ser vivo. Faz referência à ideia de que a satisfação com a vida é um processo que pode ser promovido durante o ciclo da vida. Esse argumento sugere que se o ambiente, a família e a comunidade seguem apoiando o desenvolvimento da criança e, consequentemente, do adolescente, e provendo os recursos de que possa necessitar para superar a adversidade, existe alta probabilidade de que o indivíduo continue se adaptando positivamente através do tempo. Define-se satisfação com a vida como o nível pelo qual o indivíduo avalia positivamente a sua qualidade de vida como um todo, ou seja, o quanto uma pessoa gosta de sua própria vida. O termo satisfação com a vida possui uma vantagem em relação ao termo bem-estar subjetivo, na medida em que satisfação com a vida se refere a uma avaliação global da vida e não se limita aos julgamentos que são considerados corretos por outros, mas, em essência, são baseados no julgamento pessoal. Nesse sentido, haveria uma tendência dirigida às crenças de controle interno, onde indivíduos insatisfeitos tendem a sentir que possuem pouco controle sobre os eventos. Na medida em que a satisfação com a vida tem sido considerada como o julgamento, ou seja, maior ou menor satisfação que um indivíduo faz sobre diferentes áreas da vida, ela, então, pode ser avaliada. Desejos e expectativas, comparações com o grupo de referência e experiências prévias são os critérios mais utilizados para tal julgamento. Nesse sentido, tanto as medidas de avaliação unidimensionais, que seriam as avaliações globais, quanto as multidimensionais, domínios específicos, têm sido utilizadas. No entanto, as multidimensionais têm sido mais úteis para avaliar níveis de satisfação com a vida de forma mais criteriosa e abrangente. Avaliar aspectos reais de nossa própria vida, ou seja, pesar aspectos bons e ruins, e chegar ao julgamento de natureza global, não pressupõe estar em completa estabilidade emocional. Ou seja, um indivíduo pode estar insatisfeito com a sua vida como resultado de uma experiência indesejável, mas não necessariamente demonstrar comportamento psicopatológico. Por outro lado, uma pessoa pode estar relativamente satisfeita com a sua vida e manifestar comportamento psicopatológico. Existem evidências de que instrumentos que avaliam níveis de satisfação com a vida têm demonstrado ser capazes de prover informações sobre comportamentos de risco, permitindo intervenções preventivas, como, por exemplo, em situações de comportamento suicídico. A maioria dos estudos sobre escalas de satisfação com a vida é norte-americana, e poucas dessas escalas foram adaptadas para os outros idiomas. A escala de satisfação com a vida, Satisfaction with Life Scale, de DINER, foi traduzida em vários países, inclusive no Brasil, sendo o instrumento mais usado nos estudos transculturais. No entanto, ela é unidimensional, e não utiliza domínios com as características da população adolescente em sua estrutura. Entre os instrumentos multidimensionais, ou seja, os que avaliam satisfação com a vida por meio de uma variedade de domínios, a Multidimensional Student Life Satisfaction Scale, de UBINER, é a escala que mais tem sido utilizada em estudos com jovens norte-americanos, possuindo adaptações transculturais em diversos países. O desenvolvimento de escalas multidimensionais, como a MSLSS, que é a Multidimensional Student Life Satisfaction Scale, vem proporcionando crescente interesse em estudos transculturais, em populações diferenciadas como os adolescentes, dada a possibilidade de investigação de domínios específicos e característicos de cada um. A MSLSS tem se demonstrado em uma escala com propriedades psicométricas satisfatórias na avaliação da satisfação com a vida de população adolescente, validada para o idioma português no Brasil em 2014. O modelo multidimensional de satisfação com a vida está baseado na premissa teórica de que os cinco domínios específicos, relativos à escola, à família, aos amigos, consigo mesmo, que é o CEL, e ambiente de convívio, constituem as dimensões que resultam da satisfação geral com a vida. Os domínios amigo, escola e ambiente de convívio, possuem pontuação reversa em alguns itens, de forma para que haja coerência quanto à pontuação das questões, uniformizando os critérios de maior pontuação e maior satisfação com a vida. Ao ser utilizada, os resultados são obtidos seguindo as instruções do manual da MLSS, que consiste em determinar a soma total de pontos de cada domínio, dividindo-a pelo número de itens que o compõem. Então, por exemplo, domínio família e CELF foram divididos por sete itens, amigos e ambiente de convívio por nove itens, e escola foi dividida por oito itens. A pontuação geral consiste na soma das pontuações dos cinco domínios, classificando o adolescente como insatisfeito, mais ou menos satisfeito e satisfeito. A MSLSS é um instrumento de mensuração que permite o reconhecimento precoce de diversos aspectos subjetivos, relacionados aos fenômenos da adolescência, tais como noção de autoimagem, relacionamentos com os pares, com a família e na escola. É apresentada uma orientação inicial em como responder as questões, de forma a circular os números. É uma escala Likert, onde as sentenças são apresentadas e o respondente é convidado a emitir o seu grau de concordância com aquela frase, devendo marcar a resposta que mais traduz a sua opinião. Nessa escala existem itens entre um, discordo totalmente, até seis pontos, concordo totalmente. Os itens de pontuação reversa, como por exemplo, a sentença 23, são apresentados da seguinte maneira. Meus amigos são maus comigo. Se o adolescente discorda totalmente dessa sentença, ele responde um, que indica que ele concorda totalmente que seus amigos são bons com ele. Seis pontos. Da mesma forma, se ele responder dois, discordo moderadamente, será contabilizado quatro, concorda um pouco. Importante prisar que os asteriscos não são apresentados durante a avaliação. A construção do julgamento da satisfação com a vida está intrinsecamente relacionada com as vivências pessoais, exercendo impacto sobre tais relatos e refletindo os diferentes momentos pelos quais o indivíduo possa estar passando. A depender da vulnerabilidade individual, o desencadeamento de diferentes respostas, algumas adaptativas e outras que os expõem a riscos ainda maiores, podem vir a comprometer o desempenho social, a saúde e o bem-estar desse indivíduo. O uso do conceito de qualidade de vida por meio de instrumentos de satisfação com a vida é relativamente novo e necessita de estudos mais abrangentes no que diz respeito à cultura e às diferentes realidades econômicas. Muito obrigada. Excelente apresentação, doutora Luciana. E vocês, beepers, que querem compartilhar sua pesquisa conosco, envie um e-mail que aparece na tela ou um WhatsApp no número que aparece na tela. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho